Música 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 Do radiador A portinha se encontra aqui Beleza Despedir um pouquinho o tanto, dá para ver ali A tampa lá E a tampa Aqui Fica o Cima de onde dá Para colocar o aditivo E aqui na frente do tanque Fica o Aervatório de água O que é que vai levar esse negócio desses pontos? Aervatório de água E a tampa lá E essa aqui Vai ser conectado o fluido Do arrefecimento Beleza? Pronto Quem quiser trocar o Líquido arrefecimento da CB1000R Primeiro você extrai por aqui Deixar a sujeira toda em cair Isso aqui é aditivo velho Depois fecha e recolocar o novo Beleza? Fui! A partir do vídeo você pega uma mangueira normal conectada na rede da casa Para limpar o sistema Colocando a boca do tanque lá Com a moto ligada Para que era boa Para não também limitar o cabeçote E a água vai sair toda de baixo lá A limpada boa Para depois colocar o aditivo Aceleradinho Aceleradinho E ali Sempre queira no água Para não dar para ver no motor Beleza? Eu Tanto dela fica suspendido com Você coloca um cepinho Lá Vai fazer legal em casa Você mesmo dá para fazer essa limpeza em casa Com a mangueira e com o aditivo e coloca Beleza? Primeiramente vocês ligam a moto Porque o motor está pré-aquecido Pode ser que o líquido frio Pode significar o cabeçote da moto E o aditivo você usa da marca da preferência que você quiser Aqui Você vai funcionar a moto aqui Aqui ó Poder Você vai funcionar a moto Entreportição Aqui ó Lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.